Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 27 de abril de 2022, quarta-feira, a data da minha cirurgia de retirada das minhas próteses de silicona. Ou melhor, hoje eu vou fazer um explante de silicona. Eu já estou em Madre, cheguei ontem, e hoje, às 4 horas da tarde, eu vou fazer a minha cirurgia. E, com certeza, eu vou levar vocês comigo. Eu vou ficar 4 dias em Madre. Se, todavia, você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar no primeiro comentário fixado os dois vídeos anteriores, onde eu falo de todo o processo da minha cirurgia. Eu vou fazer a cirurgia aqui em Madre, no Hospital Volt de Madre, com o Dr. Elie Rechaçara. Eu vou deixar tudo explicadinho aí na descrição desse vídeo, caso vocês tenham interesse. Então, às 4 horas da tarde, eu vou fazer a minha operação, eu vou fazer a minha cirurgia. Eu agora já acordei, vou tomar café, porque eu ainda posso tomar o café da manhã. Eu tenho que estar em genjum 6 horas. Eu tenho que deixar de comer 6 horas antes da cirurgia. Então, agora são as 7 e meia da manhã. Dá tempo de eu tomar um café com leite, comer alguma coisa, né? Eu não vou chegar lá com fome, com a barriga vazia. Então, nada, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o hotel. O hotel está do lado da clínica. São mais ou menos daqui até lá, 5 minutos caminhando. Eu já dei um Google pra ver exatamente onde está. Então, perfeito, muito perfeito, muito bom. Então, é isso. Pois nada, eu vou mostrando tudinho pra vocês na medida do possível, combinado? Oi, gente, agora já são as 3 da tarde. Eu tenho que estar na clínica às 3 e meia. Depois do café, eu dormi um pouquinho, relaxei. Tô com a cara de sono, né? Essa cara de sono não sai de mim. Pois nada, eu vou levar vocês pra conhecer a clínica. Está aqui a cerca, mais ou menos, 5 minutinhos caminhando rapidinho. Vamos lá? Esse é o hospital. Vamos lá? Já me fizeram um check-in? Agora estou esperando o médico vir me pegar. Uau! Já cheguei aqui no quarto. É um quarto individual. Eu não vou compartilhar com ninguém. Ótimo, né? Vou ficar aqui sozinha. Eu e São Francisco, porque o nome do hospital é São Francisco de Assis. Então, São Francisco está ali. Tem uma imagem ali dele. Dá pra ver? Bem na cabeceira da minha cama. Já tenho companhia, não posso reclamar. Eu vou mostrar pra vocês o quarto. Dá uma olhadinha. Olha, bem interessante, né? Tem uma televisão. Tem uma poltrona pequenininha. Minha caminha. Aqui tem uma poltrona maior. E outra pequenininha. E tem uma janela bem iluminada, o quarto. Perfeito. São Francisco de Assis está aqui, ó. Pra me proteger. Meu médico já fez as marcações. Como vai ser a cirurgia. Já marcou tudo. Agora eu vou descer já pra sala de cirurgia. Vamos lá. Oi. E aí? Tá gostando do vídeo? Aproveita. Se inscreve no canal. Deixa um joinha. E faça um comentário. Assim, eu mando beijos pra você no próximo vídeo. Combinado? Oi, gente. Bom dia. Agora aqui, em Madrid, sete e meia da manhã. Acordei cedo. Cinco horas já tava acordada. Porque é o costume que eu tenho, né? De acordar cedo. Mas só agora eu pude levantar. Já fui no banheiro. Fiz xixi. Até então tava fazendo na comadre. Agora já posso me levantar. E ela também já trouxe meu café. Só que eu não tomo leite. Eu fiquei com vergonha de falar pra ela. Jogo leite fora. Aí eu vou ter que tomar, né? A minha silicona tá aqui, olha. Ele tirou e tá ali embaixo. É a silicona, as próteses. Eu posso levar pra casa. Ele me deu. Então, depois de nada. Hoje eu vou ter alta. Hoje é cinco e meia, seis horas. Eu tenho alta e eu já vou pro hotel. Eu falo com você mais tarde, tá bom? Olha, eu tô toda vendada pra poder viajar. Por segurança no avião. Aí ele falou que domingo eu posso tirar a venda e tomar banho e começar com o escorativo. Tá ótimo. Não tá doendo. Tá tudo perfeito. Oi, gente. Já cheguei aqui no aeroporto. Rapidinho do hotel até aqui. Mais ou menos dez minutos. E não tinha trânsito. Hoje é sexta-feira. Então eu tô aqui na sala VIP. Vou comer alguma coisa. E depois vou pro meu portão de embarque. O meu avião sai às sete e cinquenta e cinco. Daqui pra Zoriki são duas horas de voo. Rapidinho eu tô em casa. A gente se vê mais tarde. Beijos. Oi, gente. Já cheguei em casa. Essa passei mesmo pra me despedir de vocês e agradecer, né? O que é mais importante. Eu agradecer. Muito obrigada a todos vocês que me acompanharam nessa jornada. Estou muito feliz e muito agradecida. Obrigado a todos que deixaram mensagem para mim lá no meu Instagram. Se você não me segue, passa a seguir pra acompanhar tudinho em tempo real. Muito obrigada no fundo do coração, tá bom? Eu vou atualizando vocês de todos os acontecimentos. Agora eu vou fazer um pós-operatório de mais ou menos dez dias. E eu vou comentando tudinho, contando tudinho pra vocês. Combinado? Vamos aproveitar pra mandar beijinhos para as pessoas que deixaram comentário nos meus últimos vídeos. Vamos lá. Começamos com Cícera Cavalcante Crochê, Mari Souza, Vivendo e Sonhando, Canal Pai e Filha na Cozinha, Michela Silva, Lucilene Soica, Genésio Martins Gesso, Simone Alves, Maria do Carmo, Aparecida Rosa, Mari Souza, Lu Gaspink, Elane Cristina, Cláudia Espanhol, Ana Araújo e Ro Saraiva. Um beijaço pra todos vocês. Espero por você aqui no próximo vídeo. Tchau! Tchau!